Hoje eu tenho uma missão com vocês que é desenvolver uma reflexão sobre uma coisa meio assombrosa. Nós vamos falar de medo. Eu vou apresentar para vocês um pouco, no começo, qual é a programação geral, quem vai me seguir na noite de hoje, o que vocês vão ter ao longo do mês, nas sextas-feiras e nas quartas-feiras com filme, e, nesse sentido, mapear com vocês um pouco o que esse módulo vai cobrir. A ideia desse módulo nasceu de uma conversa com Augusto sobre, afinal de contas, por que você tem tanto medo. Aquele sociólogo, Zygmunt Bauman, lançou, algum tempo atrás, um livro chamado Medo Líquido. E, nesse livro, ele cobre uma série de questões que hoje assustam muito as pessoas, como paranoias do tipo a vaca louca, que aconteceu nos anos 90, lembra? E terrorismo, vírus de todos os tipos, né? Na rua você pode sair e não voltar mais. E aí, essa conversa acabou nos levando a perceber o seguinte. Essa ideia de que o medo é uma invenção pós-moderna ou moderna, isso é uma ilusão. O ser humano é um animal que morre de medo. E com razão. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. De vez em quando você tem, assim, uns insights mais ou menos leves, mas você nunca tem certeza se eles são verdadeiros. Você se agarra a algumas coisas para poder chegar da hora que acorda à hora que dorme. Com o passar do tempo, os problemas ficam cada vez pior. Então, há razão para ter medo. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pelo vírus ou pelo assalto. Então, nesse sentido, a gente acabou preparando um mês para vocês, que é basicamente o seguinte. Hoje, essa ideia de falar do animal em ruínas, que é uma metáfora para falar do animal humano, que é um ser que sabe sempre mais do que ele deve, ele sabe sempre mais do que os outros animais, mas ele nunca sabe tudo o que precisa. Então, ele fica entre saber mais, mas não saber tudo o que precisa. E nesse sentido, ele fica meio que estendido entre um ambiente de carência contínua e uma experiência de que ele sente e pressente o cheiro de alguma coisa que os outros não sentem. E aí eu vou conversar com vocês um pouco hoje sobre o medo como uma experiência ancestral, na realidade. Nós vamos para trás. Nós vamos ter como companheiros hoje um sujeito conhecido chamado Charles Darwin, o Darwin. Vamos falar um pouco de darwinismo. E também vamos ter com a gente um antropólogo, meio filósofo, meio psicólogo, chamado Ernest Becker, que tem um livro fabuloso, que eu receito para vocês, como leitura de férias, chamado A Negação da Morte. Ernest Becker, aqui no Brasil, publicado pela editora Record. Tem uma capa preta. Ele escreve muito bem. Com esse livro ele ganhou o prêmio Pulitzer, mas infelizmente ele morreu cerca de três meses antes de receber o prêmio. Ele morreu com 49 anos. A minha ambição hoje com vocês é falar por que o ser humano seria um animal em ruínas. E para isso eu vou começar dizendo o seguinte. Imagine, vou trabalhar com vocês duas imagens. A primeira, para trazer um pouco a gente para a experiência hoje, faça a seguinte experiência. Imagine que você está numa nave espacial. E você é capaz de viajar pelo universo inteiro. Imaginou você numa nave, alta tecnologia, você viaja pelo universo inteiro. Tudo bem que ele é infinito, mas você viaja, sei lá, na velocidade da luz ao quadrado. Você passeia por tudo que existe. Está passeando? Está vendo de vez em quando você vê uma luz e uma estrela lá longe? Você ouve umas pedras vagando, né? Muita escuridão, muito vazio. Imaginou? Agora imagine que você passeia também pela extensão absoluta do tempo. Você vaga por esse universo para sempre, enquanto você existir. Está lá, nessa nave, nesse lugar. Agora imagine que só existe você no universo. Imaginou? Imaginou? Só você. Vagando pelo espaço infinito, durante tanto tempo, quando você estiver vivo, com ninguém para conversar, ninguém para te dizer absolutamente nada sobre por que aquelas pedras estão ali. Só existe você. Esse lugar onde só está você, imagine que é o lugar que está a humanidade. Por um instante, tudo bem. Talvez exista um outro cara perdido numa nave espacial, lá longe, tão perdido quanto você, né? Sem nenhuma... Talvez ele conheça melhor a rota, mas nem por isso muda. Então, esse... Eu gostaria que vocês tivessem em mente esse lugar. Esse locus, tá? Agora, um outro lugar que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte. Agora, focaliza o planeta Terra. Imagina uma cena. Você vai fechando a câmara, costa da África. Certo? Você vê um grupo de humanos vagando pela costa da África. Um calor muito grande. Muito quente. E você andando, esse grupo andando pela costa da África. Agora imagine que tem nesse grupo uma criança chorando, berrando, estendendo a mão para cima, tentando segurar a mão de uma menina que está do lado, que ele não sabe quem é direito, e que a menina segura a mão dessa criança meio por inércia, e vai caminhando junto com essa criança. Enquanto ela vai caminhando, ela pisa na cabeça de um velho, que ela não percebe, que está caído no chão. Caiu alguns minutos antes. E essa menina põe a mão na areia para pegar alguma coisa que se mexe e põe na boca. Ela não sabe o que é. Para você que está olhando a cena, parece uma espécie de verme, alguma coisa assim. E ela come. Do lado dela tem um homem, mais velho que ela, andando junto com um grupo, olhando para cima, olhando para os lados, morrendo de medo, achando que está escutando vozes, que está escutando ruídos, né? Bichos de todos os lados, também com fome e com sede. Do lado dele tem uma mulher, mais ou menos da idade dele, com uma barriga grande, com um feto dentro dessa barriga, que não se mexe mais, né? Ela sente dor, ela cai dos joelhos no chão, ela olha para cima, e lá de cima tem uma espécie de criador cego olhando para ela, com os olhos vermelhos, injetados de sangue. E esses são nossos patriarcas. É deles que a gente descende. É claro que eu estou descrevendo o universo dominado pela teoria darwinista. Se esses nossos patriarcas verdadeiros, do ponto de vista da teoria darwinista, se eles estão sobrevivendo até agora, se eles vagam pela costa da África, é porque eles são bem-sucedidos. E cada vez que você tem uma espécie acuada, cada vez que você tem indivíduos de uma espécie, batalhando para sobreviver, num universo, num mundo que é extremamente agressivo, nesse momento, a teoria da seleção natural está operando no clímax dela. O mecanismo, nesse momento, está operando no clímax. Quanto mais o meio ambiente lhe persegue, quanto mais você sobrevive, quanto mais você consegue reproduzir, melhor você é. Mais você está conseguindo, melhor no sentido que você está mais adaptado. Então, eu queria que vocês tivessem em mente essas duas imagens, ao longo da nossa conversa hoje. Uma fala da busca de companhia no universo, uma fala da busca de sentido no universo. Agora imagine, ao mesmo tempo, a outra imagem. Imagine nós, há 50 mil anos atrás, vagando pela costa da África, pela savana, qualquer lugar que a gente tivesse. Imagine um de nós, porque há 50 mil anos, mais ou menos, a gente era igualzinho ao que é hoje. Imagine você, num mundo onde você pode ser comido a qualquer momento. O que isso significa? Significa que uma das experiências mais marcantes que a gente deve ter tido, e que hoje, até hoje, está presente para nós, é a experiência que a gente faz parte da cadeia alimentar. A cultura, ela é inteiramente construída em cima da possibilidade de que a gente não saiba disso. Não lembre disso. Isso é sério. O Ernest Becker, desse livro que eu falei para vocês, ele fala de uma coisa chamada mentira caracteriológica. A ideia dele, basicamente, é a seguinte. Ele se inspira aqui no Freud e no Otto Rank, e no Conselho de Repressão. Então, ele fala, ele faz uma leitura dele lá, e ele diz assim, olha, a gente deve gastar energias psíquicas monstruosas para a gente conseguir viver a cada dia, não sendo atormentado pela consciência que a gente tem de que a qualquer momento pode dar errado. Só que ele diz que isso daí deve operar no fundo do nosso psiquismo, e a gente deve ter um mecanismo para manter a estrutura funcionando para garantir que essa consciência não venha à tona. Porque se essa consciência vier à tona, a demanda de sobrevivência que você tem, provavelmente você não vai conseguir fazer frente a essa demanda de sobrevivência. Você vai ficar paralisado diante desse pânico. Então, se você volta para aquela imagem que eu falei lá da África, e pensa nos nossos patriarcas, a ideia é a seguinte, esse pânico deve estar embutido na nossa experiência de adaptação. Grosso modo é o seguinte, quem conseguiu mentir melhor, sobreviveu. Quem ficou paralisado diante do inexorável terror da existência, não conseguiu reproduzir. E vocês sabem que na teoria darwinista, basicamente é o seguinte, se você não reproduz, você não se adaptou. É claro que normalmente quando a gente discute isso, alguém levanta a mão e diz assim, ou eu não tive filho, significa que eu não estou adaptado? Não é assim. O darwinismo fala da espécie. A ideia basicamente é o seguinte, se 80% da população resolvesse não ter filho, aí a espécie não estava adaptada. Mas como a maioria tem, alguns podem ter o luxo de dizer, eu não vou ter. Porque a maioria tem. Mas a ideia é a seguinte, se você não consegue chegar, se você não consegue chegar à idade da reprodução, você não consegue garantir a permanência do seu material genético para frente. Então assim, o Becker vai dizer o seguinte, apesar de que, sem dúvida, aqueles que sobreviveram, foram aqueles que conseguiram esquecer que o principal afeto do ser humano deve ser o medo. Porque nós somos o animal. Veja bem, a gente não fabrica veneno, a gente não consegue voar, a gente não consegue morder um bicho com os dentes, se você tentar morder, você vai ver que você não consegue. Você tem um tamanho desengonçado, você não enxerga direito, não ouve bem. Ou seja, tudo o que você tem é pensar. Pensar é o seu grande barato. Compreender o mundo, tirar conclusões. E é justamente essas conclusões, e a capacidade que você tem de observar o meio ambiente, e perceber causa e efeito, é justamente esse movimento que leva você à consciência que se transforma no pânico. você consegue enxergar lá na frente que você não vai dar certo. É esse o pânico. Entendeu o medo ancestral ao qual me refiro? E é claro que a gente sabe disso, e no entanto a gente vive bem. Você toma vinho, você passeia, você viaja, você faz amor, você briga, você não para de repente e diz assim, ih, eu sou mortal, logo hoje eu não vou dar risada. Normalmente você não faz isso. Quando você começa a fazer isso, é porque de alguma forma, e aí vem toda essa experiência da melancolia e da depressão, é porque de alguma forma a estrutura desse pânico embutido na sua experiência adaptativa vem à tona e te afoga. Então é mais ou menos como se eu estivesse dizendo o seguinte, esse animal amedrontado, assustado, que está dentro de nós, é como se o ser humano tivesse uma experiência única entre todas as espécies que nenhuma outra tem. A gente carrega um predador dentro de nós mesmos. Qual é esse predador? É o animal que tem mais consciência do que devia. Só que é um animal que justamente porque tem mais consciência do que devia, é que ele conseguiu se adaptar. porque esse é o grande instrumento de sobrevivência dele. Só que esse grande instrumento de sobrevivência dele é ao mesmo tempo o instrumento que corrói ele, como diria o Becker na linguagem psicanalítica, inconscientemente. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O resultado é toda essa experiência animal de pânico e terror cai sobre repressão. E aí você consegue viver razoavelmente bem a vida negociando internamente do ponto de vista das energias psíquicas, você consegue negociando internamente com esse pânico que você vai tendo consciência. se imagina, você nasce pequeno, você não entende nada do que está acontecendo aqui, você vai aprendendo uma série de coisas e com o passar do tempo você vai percebendo que as questões essenciais você continua não sabendo direito o que está acontecendo. Então, nesse processo a gente pode desenvolver a seguinte ideia. Seria possível falar de algum tipo de cura nisso daí? Como que pode haver cura para isso? Existe cura para a consciência? Não é à toa que grande parte da nossa experiência humana é negociar com formas de não ter consciência disso. E aí, nesse sentido, se a gente pensa na época hoje especificamente, quando a gente pensa numa cultura que é inteiramente dominada pela negação da morte, como fala o Becker no livro, uma cultura que apostou na ideia de que nós vamos viver para sempre ou vamos esquecer disso ou vamos ser cada vez mais felizes, o retorno do recalcado é cada vez mais violento. Quanto mais obcecado você é pelo sucesso, quanto mais deprimido você fica. Quanto maior você tenta negar aquela experiência do fracasso fisiológico, como a gente pode dizer, mais você precisa de energias, mais você se desgasta psiquicamente para negar isso. O resultado é o seguinte, o ser humano tem que fugir de si mesmo assim como um lobo e vai para a lua. Você foge de si mesmo mesmo que você não pense que está fugindo em você mesmo. É um automatismo da fuga o tempo inteiro. Você tem que escapar disso. O problema é que a vida e o mundo parece que foi, Freud fala isso no mal-estar na civilização, parece que a criação não leva em conta a felicidade humana, parece que o mundo foi montado de determinada forma para lembrar para você o tempo inteiro que seu esquema de fuga não vai dar certo. Isso produz duas situações que eu gostaria de desenvolver com vocês. Uma é a seguinte, qual seria uma consciência possível, verdadeira, diante de uma coisa como essa? Aí o Becker vai dialogar com um filósofo conhecido chamado Ortega e Gasset, ele vai dizer o seguinte, essa é uma metáfora que muitos filósofos utilizaram no século XVII para cá. A verdadeira condição do ser humano é a condição de um náufrago. O que é um náufrago? Você só cresce e só vira agente no sentido mais profundo quando você toma consciência de que você já perdeu. Você está perdido. Enquanto você não tem essa consciência, você não está de fato no mundo. Essa é a ideia. E o náufrago significa isso. Ele não está morto, é claro, mas ele percebe que ele está jogado no mundo, ele não sabe direito que o mundo é esse, é a ilha na qual ele está. Ele não sabe, ele sabe que um desastre jogou ele lá, ele não tem muito como sair dessa situação, mas quanto mais ele tentar negar que ele é fruto de um náufrago, o que é sinal frágil. Tem um psiquiatra e filósofo do século XX chamado Karl Jaspers, que é muito próximo da filosofia existencial, que, psiquiatra, que ele costumava dizer o seguinte, quando é que você pode começar a falar de cura? E a ideia é desenvolver com vocês um pouco, não só ficar falando o tempo inteiro, putz, deu errado, vai dar errado, é um inferno, coisa assim, mas pensar como é que você enfrenta esse tipo de coisa. E o Jaspers fala num processo terapêutico você só começa a sair do buraco, e aí é uma expressão do próprio Jaspers, quando você percebe que a existência é um naufrágio. Enquanto você não percebe isso, você não tomou consciência ainda do que você é. E o que é esse naufrágio? O naufrágio é uma profunda experiência de gozo de estar vivo, porque existe gozo em estar vivo, na maioria das pessoas que dão sorte, existe um gozo em estar vivo, mas esse gozo ele vai sendo o tempo inteiro medido, erodido, destruído, ele vai sendo enfrentado o tempo inteiro por experiências de frustração, experiências do mundo ao seu redor, que quanto mais você tenta dizer que elas não existem, mais você precisa ser um denegador disso daí. Bem aquela ideia de denial que falam os americanos. Mas você tem que ter uma experiência de denegação disso. E aí quando Jaspers fala a cura começa quando a experiência do naufrágio se instala. Enquanto você não percebeu a experiência do naufrágio, a cura não começou. Ou seja, nós nunca vamos deixar de ter medo. Não dá para não ter medo. O medo não é só um objeto. Tudo bem, quando a gente vivia há 100 mil anos atrás, a gente era comido por vários bichos. Hoje em dia a gente passa a vida inteira provavelmente sem ter experiência de ser cadeia alimentar. De estar num lugar na cadeia alimentar. A gente só tem experiência, essa experiência quando a gente já morreu. Aí a gente volta para a cadeia alimentar. Mas quando você está vivo é raro alguém que tenha, a não ser um zoológico azarado, um passeio zoológico azarado, é muito difícil você ter um filho comido por um tigre. É muito difícil você ver um tigre comendo alguém, jogado, arrancando um pedaço do braço, enquanto o resto fica parado ali esperando. A gente não tem essa experiência, graças a Deus. Mas o medo não é só medo de objeto. Essa é a ideia que eu queria, uma das ideias que eu queria que ficasse marcada para vocês hoje. O medo é uma forma da consciência. Essa ideia que é bem desenvolvida no livro do Becker é uma forma da consciência. Por que é uma forma da consciência? É uma forma de você ser consciente. É o medo. É uma forma de você se relacionar com o meio ambiente que só um louco não tem medo. Uma pessoa normal tem medo. Por quê? Porque você sabe apesar de que hoje a gente está em um ambiente civilizado, provavelmente ninguém vai pular aqui na mesa e tentar jantar um de nós. Isso não vai acontecer. Então a gente está em um ambiente civilizado. Mas assim, a possibilidade e o caráter inexorável de que existem coisas das quais a gente tem medo aparece o tempo inteiro. Então a gente não se livra do medo. O que a gente aprende é lidar com ele. E talvez a gente, sabe aquela ideia? Talvez a coragem não é uma coisa que existe onde não existe medo. A coragem é uma coisa que existe ao lado do medo. Se não, não existe coragem. Tem um filme que fala de coragem, talvez alguns de vocês já tenham visto aqui, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial de um alemão chamado Sam Pequimpa. é um filme chamado como será o nome desse? Cruz de Ferro. Filme antigo. E eu me venho à memória uma cena desse filme porque dá para descrever imageticamente claramente o que eu estou dizendo. Tem um personagem no filme que é um sujeito que vem de uma liagem rica, nobre na Segunda Guerra e que ele quer muito ganhar a Cruz de Ferro. Então ele pede para ser transferido para a Frente Russa onde tem muita Cruz de Ferro porque os alemães estão levando o pau da Frente Russa. Só que ele é um cara medroso. Então ele fica atrás dentro lá junto com os generais mandando os caras irem para frente. Só que ele quer ganhar a Cruz de Ferro. Então ele fica estressado o tempo inteiro para inventar, fingir alguma situação onde pareça que ele é corajoso mas na realidade ele não é. Enquanto tem um personagem lá que é um cabo que na realidade ganha um monte de Cruz de Ferro e normalmente faz o que todo mundo faz quando é corajoso joga tudo na gaveta. Não anda com ela no peito joga na gaveta. Isso é bem a imagem do Nietzscheano. Então assim e aí no final do filme quando os russos invadem o acampamento alemão o coronel que já está de saco cheio daquele capitãozinho covarde pega o cara pela gola na hora que chega está chegando o exército russo ele pega o capitãozinho joga na frente do soldado russo dos soldados russos e fala é aí que nasce a cruz de ferro. Quer dizer se ele não consegue se ele não conseguir controlar o terror que ele tem com razão o problema não é ter medo ter medo é um fato inexorável ainda mais quando você é alemão na segunda guerra diante do exército russo você tem que ter medo mesmo mas o problema o problema não é ter medo o problema é você conseguir ter medo e encarar o russo no olho é você conseguir caminhar diante de uma situação continuar de pé andando pela savana africana sabendo que o universo não foi feito para ser o seu berço que você está aqui na realidade tentando sobreviver a qualquer custo então essa ideia do naufrágio que o Becker fala no livro em diálogo com o Ortega e Gasset e Asperes e tudo mais é uma ideia muito forte porque é uma ideia que diz o seguinte o naufrágio é contrário a mentira é contrário a mentira apesar de que a mentira a mentira não é alguma coisa que você inventa a ideia é a seguinte não é você acorda de manhã um dia e diz assim hoje eu vou mentir a mentira ela está embutida na sua experiência de sucesso adaptativo por isso que o jogo é interessante a mentira caracterológica sustenta a sua vida só que ao longo do tempo como todo instrumento repressivo repressor fracassa e à medida que ele vai fracassando você vai tendo brechas a consciência de fundo a consciência de fundo é essa consciência de um animal acuado o tempo inteiro que sabe que o mundo não é para ele então nesse jogo a vida vai se dando aí o Becker vai desenvolver uma ideia em diálogo com um psicanalista discípulo do Freud chamado Otto Hunt ele vai dizer o seguinte é por isso que na realidade a gente admira os heróis porque no fundo as pessoas sonham em ser heróis e como é que você sonha em ser herói? é quando em cada minuto da sua vida você tem a impressão de que outro fracassaria e você ali não fracassou e tem uma coisa que é como diria o Nelson Rodrigues batata uma coisa que é batata é assim por mais mentiroso que a gente seja todo mundo sabe reconhecer alguém que está tendo coragem você pode nem dizer para a pessoa para não deixar ela com um ego desse tamanho ou para não deixar você com um ego desse tamanho que é normalmente o que é mais importante você pode nem reconhecer né mas todo mundo no fundo do coração sabe quando está diante de alguém que é corajoso e esse alguém que é corajoso não é a gente não está falando aqui de enfrentar leões ou exércitos russos né a gente está falando às vezes simplesmente de como sobreviver a uma pressão no emprego por exemplo por exemplo né sabe esse pequeno heroísmo cotidiano e tem uma coisa mais característica ainda da experiência do heroísmo que é a seguinte é que a experiência fundamental do heroísmo ela não perde plateia né o herói que quer ser herói para que as pessoas saibam que ele é herói na realidade não é um herói ele é um narcisista e o que que caracteriza o narcisista na clínica freudiana o narcisista do ponto de vista clínico eu estou falando o narcisista não é eu não estou falando daquele mito não é só aquele mito lá do cara que se apaixona por si mesmo e morre o narcisista é aquele que tem um ego tão fraco tão fraco tão fraco tão fraco que depende do olhar do outro o tempo todo e onde é que está o medo aí o medo aí está em que você não seja visto o tempo todo não seja reconhecido não seja olhado não seja amado né esse quão mais você depende desse tipo de experiência mais você está jogado na desestrutura de uma experiência narcísica e bom a gente vive claramente numa estrutura de cultura bastante narcísica que você tem que ser visto o tempo todo então esses heroísmos a gente não precisa pensar só na cruz de ferro né esse heroísmo ele pode aparecer na capacidade que você tem de viver sem precisar que a cada momento da sua vida tenha alguém que diga pra você muito bem você conseguiu né que você consiga passar de um dia pro outro sem ter que tenha alguém no seu lado dizendo você fez a coisa certa porque as vezes o mais difícil é justamente você saber que está fazendo a coisa certa né então assim ou que fazer a coisa certa vai dar algum lucro pra você normalmente nem sempre dá né outra coisa é sabe uma experiência de você conseguir sobreviver aos seus próprios afetos uma das coisas que caracteriza a experiência humana é uma espécie de afeto desordenado bom a palavra afeto já significa isso né uma certa desordem da alma né vem da palavra patos que todo mundo conhece que dá em paixão dá em doença né então assim a gente tem uma alma que ela é muito desordenada e se ela for muito ordenada significa que você já não está bem não é isso então um certo grau de desordem é necessário o problema é que você não sabe qual é o grau necessário porque se você passar a vida tentando estabelecer o grau da desordem que faz bem você necessariamente já não estará bem e isso é um pouco que caracteriza certas hoje em dia é muito comum inclusive em universos de recursos humanos você por exemplo tentar produzir a paixão certa é aquela paixão que tem sei lá 3.7 de densidade não pode nem ter 3.8 porque se tiver tira você do foco você tem que ter a paixão certa para a ação certa todo mundo sabe que paixão significa exatamente que você não faz a coisa certa né e você faz a coisa certa muitas vezes não porque você soube fazer a coisa certa mas simplesmente porque você fez então esse herói aí que o isso é o que o Otto Rank fala e o Ernst Becker retoma no livro que é um pouco essa experiência é aquele ideal que nós todos almejamos e quando você percebe alguém sendo você tem uma inveja enorme porque no fundo no fundo o que isso tudo significa que ser herói não é racional essa é a questão talvez mais aguda desse problema todo imagine a seguinte situação imagine que você vive na ocupação alemã segunda guerra mundial né imagine que você está em qualquer cidade europeia que foi ocupada hoje eu estou com guerras na cabeça mas é o tema então assim imagine que você vive na ocupação alemã agora imagine que você é uma família da população local que não tem nada a ver com judeus homossexuais ciganos nada daquelas coisas que os nazistas achavam que estava abaixo dos cachorros porque os nazistas tinham sensibilidade por exemplo eles tinham várias organizações a favor dos direitos dos animais mas eles achavam que animal cachorro é pessoa judeu cigano homossexual não era essa é a diferença né então assim agora imagine que você não tem nada que ver com esse tipo de gente você está vivendo sua vida agora imagine que a sua mãe ou seu pai pense que você é uma criança adolescente a sua mãe ou seu pai ou sua mulher ou seu marido resolve esconder na sua casa um grupo desse tipo não estou pedindo para vocês falarem isso em voz alta esse é o tipo da questão que nunca se fala em voz alta quando você toca em questões muito essenciais sobre o medo é melhor você ficar lá e pensar com você mesmo né e na realidade esse é um dos grandes problemas do medo é que uma das características do medo é que ele está instalado em você e de você você não pode fugir né quanto mais vai fracassando a estrutura de mentira mais você vai percebendo o que está dentro de você então voltemos para a nossa situação a gente já passou pelo universo vazio pela costa da África agora imagina num lugar mais legal Paris 1942 super chique certo agora imagine que seu pai ou sua mãe seu marido ou sua mulher resolveu esconder uma família dessa na sua casa café da manhã você tomando café da manhã aquela família com você você não tem nenhuma relação com ela e você sabendo que a qualquer momento a sua família pode rodar e pode dançar porque alguém na tua casa teve uma ideia idiota de colocar na sua casa gente que você não tem nada a ver simplesmente porque essa figura na sua família meteu na cabeça que ela tinha que salvar esses caras você não consegue encontrar razão nenhuma tudo bem o bem da humanidade mas o que é que é a humanidade humanidade é aquela palavra que descreve uma coisa que todo mundo fala e ninguém nunca sabe o que é porque você sabe quem é seu vizinho você sabe quem é seu filho sua mulher seu marido seu professor seu inimigo quem é seu chefe mas você não sabe o que é a humanidade humanidade é uma coisa que você vê normalmente quando alguém está querendo descrever um monte de gente mas o que você conhece você conhece seres humanos sabe aquilo que o Woody Allen certa feita disse quando alguém estava falando com ele sobre o judeu 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 o Woody Allen levantou a mão e perguntou de que judeu você está falando do meu tio Isaac ou do meu avô Abraão quer dizer essa ideia é abstrata agora pense no concreto então você está lá com um grupo de pessoas problemáticas na sua família e imagina que a tua mãe ou teu pai meteu na cabeça que aquele povo vai ver ali você talvez em algum momento começasse a pensar assim pô minha mãe não me ama porque se ela me amasse ela não botava essa gente aqui dentro porque quando ela põe essa gente aqui dentro ela põe a nossa vida em risco quem ela ama mais a mim ou essa gente entende quando eu quis dizer que às vezes você ter coragem não é necessariamente racional racional leia-se racional do ponto de vista entendendo a razão como uma estrutura mental que garante a sobrevivência organiza a vida em comum e como diriam os utilitaristas reduz a margem de mal-estar e amplia a margem de bem-estar aquela ideia de que você deve ampliar e multiplicar os instrumentos de bem-estar e reduzir os instrumentos de mal-estar agora imagine você numa situação como essa é isso que eu chamo de racional porque razão é naquela coisa que você abrir um dicionário de filosofia tem 150 definições mas essa definição de razão é uma definição muito forte no nosso mundo o darwinismo fala no sentido ancestral o utilitarismo fala do final do século XVIII para cá mas elas se encontram então assim e aí sua mãe está expondo você a uma experiência de medo avassaladora o racional seria ela simplesmente colaborar com a ocupação nazista pelo menos não entregando pessoas mas simplesmente cuidando da vida dela já que ela não tem nada a ver com isso porque ela vai se meter com isso é aí que a conversa fica séria é aí que a conversa complica quando a gente percebe que às vezes apesar de que a gente cultua a ideia do herói a ideia da coragem você não pode associar necessariamente a coragem e o enfrentamento do medo a você se dar bem graças a Deus ou graças a espécie sei lá existem seres humanos que conseguem que conseguem ir além do medo em situações como essa graças a Deus existem pessoas que conseguem mesmo diante de todas as razões para voltar atrás elas conseguem enfrentar aquilo que a maioria não consegue enfrentar mas talvez essas pessoas paguem um preço muito caro inclusive isso que eu estava contando para vocês foi objeto de um livro algum tempo atrás na Europa que era um livro que pesquisava exatamente filhos de pais assim e esses filhos falavam exatamente o que eu estava dizendo para vocês eles falavam que quando eles eram pequenos adolescentes estavam vivendo essa situação eles não conseguiam entender porque que a mãe fazia aquilo porque que o pai fazia aquilo não tinha motivo eles não conheciam aquelas pessoas eles não tinham nada que ver com aquelas pessoas eles só queriam ir para a escola voltar a jantar dormir e eles tinham que ficar escondendo aquelas pessoas dentro de casa e aí eu lembro bem de uma filha que falava sobre o pai e ela dizia que quando ela cresceu ela perguntou para o pai depois que acabou a guerra ela perguntou para o pai por que que ele fez aquilo com a família por que que ele expôs a família aquele tipo de sofrimento e o pai respondeu para ela eu simplesmente não podia fazer de outro jeito ele não deu para ela uma razão um valor no sentido de uma definição do que deve fazer ele disse que ele simplesmente não conseguia fazer de outro jeito ele não conseguia deixar de esconder gente que ele sabia que não merecia o que estava recebendo mas que ele tinha uma chance de esconder essa pessoa então assim resumindo a ópera né essa história toda esse medo da morte esse sentimento sabe talvez uma das definições mais duras do ser humano seja nós temos medo porque nós somos um cérebro amarrado a um tubo digestivo né você é um tubo digestivo que se desloca pelo mundo em cima dele tem um cérebro que enxerga e faz poesia mas que ao mesmo tempo está atado ao tubo digestivo esse tubo digestivo significa o corpo você é uma espécie de Deus amarrado a um corpo que apodrece uma experiência que serviu de matriz para um dos textos centrais da tradição ocidental que é o banquete do Platão quem lê o banquete sabe do que eu estou falando quando o Platão vai definir amor do banquete como é que ele define o Eros né a definição de Eros do banquete Eros é um semideus uma figura mítica que tem uma mãe chamada penia que significa carência né falta por isso quando você faz exame de sangue glóbulos brancos estão baixos e diz que você está com leucopenia está faltando e o pai dele é Poros um Deus que significa abundância e aí o Platão vai dizer o seguinte né o Sócrates Platão vai dizer o seguinte o amor o Eros não é uma experiência vivida nem unicamente por um mortal por quê? porque o mortal é representado do mito simplesmente como aquele que é falta pura falta nele falta tudo esperança futuro imortalidade ele é tão importante que a vida dele depende de um frango se não tiver frango ele não vive ele depende de água você pode criar pontes fazer aviões escrever livros de filosofia um vírus acaba com você um ser estúpido como um vírus que não pensa se repete replica replica como um bicho estúpido se replica replica e acaba com você então assim estamos colocando Darwin e Platão para conversar que é uma conversa meio esquisita mas tudo bem então assim tudo bem então assim se é só mortal não tem Eros né e a gente sabe que na Grécia Eros significava exatamente dínamos força energia movimento né se você é só divino também não tem Eros por quê? porque você repousa você fica zen para sempre não sente nada não tem medo não vai morrer não entra em pânico não sabe no fundo do seu coração que quanto mais você vive mais você se perde porque é essa experiência cada momento que passa cada experiência que você tem você vai se perdendo né e não tem outra solução é só isso a outra solução é se perder logo que não é uma boa solução é você continuar vivendo então assim a ideia é a seguinte a ideia da minha a conversa que eu estou tendo com vocês hoje aqui e a ideia do módulo como um todo é a covardia talvez não seja uma boa abordagem do medo apesar de que talvez você possa viver como covarde e muito bem a vida inteira só tome cuidado para ninguém perceber isso né porque as pessoas não gostam de covardes por uma razão muito simples somos todos covardes então quando você percebe que alguém de fato você ou qualquer outra pessoa de fato consegue eu não estou falando de novo de nenhuma cruz de ferro pequenos detalhes né como diz a tradição judaica Deus pode estar no detalhe né então às vezes é um pequeno detalhe que você enxerga o todo né então assim então voltando o que eu estava dizendo minha conversa louca de Darwin com Platão então assim quando Platão fala o Eros é um semideus é uma figura híbrida entre um deus e uma mortal e é só assim que existe o amor Eros é por quê porque o que caracteriza essa figura híbrida é ao mesmo tempo que ela tem a experiência avassaladora da falta do fracasso da carência do medo ao mesmo tempo dentro da chave do Platão né ela pressente a existência da plenitude ela pressente ela não sabe onde está mas ela suspeita e é justamente porque ela está tensionada entre esses dois extremos é essa tensão que é o Eros é exatamente essa tensão é por isso que o Platão vai dizer que o ser humano é um ser que está tensionado entre dois polos opostos você não é é claro que a gente sabe que o Platão se move no universo de alma imortal né então assim você está tensionado entre uma experiência de radical falta radical esmagamento e ao mesmo tempo uma vocação natural para buscar algo que você não sabe direito o que que é mas você pressente que esse algo é pleno perfeito poderoso que a gente chama de Deus ou deuses essa ideia é claro para o Platão existe mas você um ateu básico moderno pós-moderno e tal né você não precisa necessariamente jogar fora o Platão afinal de contas o Platão é o Platão né e como eu sempre falo para os meus alunos de graduação nunca fale mal de Platão né nunca fale mal de ter uma ex-aluna minha de graduação ali nunca fale mal de Platão porque porque Platão é o clássico se você fala mal de Platão você está sempre falando mal de você porque o Platão nunca está errado você pode estar errado o Platão nunca está errado pode ter certeza ele nunca está errado se não a gente não lia esse cara há dois mil e tantos anos e não encontrava nele coisas sabe sabe um clássico né um clássico é aquele que quando você lê ele na realidade ele lê você você entra nele de um jeito e sai de outro é o Platão é um desses caras então assim ainda que você não acredite na história de alma imortal essa ideia você fique mais encostado na discussão do Darwinista ou do Becker que na realidade passou a vida inteira dele sendo ateu e no final da vida no final da vida não no dado momento da vida dele ele tem uma conversão e volta a praticar a religião dele que era judaica ele diz assim mas não foi o medo da morte que é a grande tese dele né que levou ele a Deus ele disse que o que levou ele a Deus foi quando nasceu o primeiro filho dele que ele se perguntou da onde apareceu isso tudo bem saiu da barriga da minha mulher mas como que apareceu esse negócio que respira se mexe e vai crescer vai ficar igual a mim né e vai ter todas essas experiências como que isso apareceu de repente da pedra né porque de certa forma de certa forma se você pensar que a gente é feito de pedra pedra no sentido de poeira né o que que nós somos nós somos uma poeira que um dia abriu os olhos e começou a olhar ao seu redor aí pegou uma nave espacial e foi passear pelo universo mas é só poeira andando pelo universo vazio olhando pra si mesmo né então se você quiser ficar desse lado ainda assim a experiência de que o ser humano aí nessa estrutura você coloca o cérebro no lugar desse órgão insaciável que fica buscando sentido o tempo inteiro né ele busca sentido o tempo inteiro ele quer entender as coisas né ele se pergunta como as coisas são hoje essa discussão chegou no mundo empresarial já né chegou nos modos mais concretos de existência no seguinte sentido o ser humano tem cérebro e o que nós vamos fazer com isso não dá só pra usar o parasimpático não dá pra usar só a razão estratégica instrumental de sobrevivência o ser humano tem cérebro né e esse cérebro é caracterizado por ser um órgão que às vezes produz coisas inúteis e parece que a inutilidade faz parte da saúde mental né e às vezes quando você está no mundo muito obcecado pela saúde a última esperança é alguma forma de doença só é que alguém deprima perto de você e você olha e diga afinal de contas pra onde eu estou indo né então assim mesmo que você fique do lado do Becker e eu vou indo em direção ao fechamento pra gente conversar um pouco essa imagem fica com essa imagem um cérebro engatado num corpo e o corpo é uma das experiências mais avassaladoras de transcendência que existe o ser humano é o animal da transcendência o que significa essa palavra transcendência filosofia é uma das palavras três, quatro palavras que quando o aluno entra na filosofia mais tem problema e tem medo de errar na prova o que é transcendência né mas tudo bem transcendência uma definição básica é o seguinte é o que está fora do tempo e do espaço ou seja é o outro radical da condição humana Deus é o super conceito pra isso daí mas um processo de transcender-se né é um processo em que você se transforma em outro ou você vai indo em direção a algo que é totalmente outro né como alguns filósofos falam então assim o seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora e é uma transcendência que você tem medo por quê? porque não existe nada melhor no mundo pra dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo né com o passar do tempo você vai tendo a experiência de que você não manda no seu corpo ele vai criando vida só que é uma vida que você não gosta né ele vai fazendo coisas que você não gosta ele vai emitindo sinais que rompe com seus acordos com o cotidiano ele vai dizendo pra você agora o seu cotidiano é meu e essa experiência é uma experiência de transcendência em direção ao nada que é o que a gente mais tem medo uma experiência de transcendência em direção ao nada porque você vai se perdendo enquanto você vai passando uma outra experiência de transcendência e com essa ideia que eu vou amarrar a nossa conversa hoje um pouco inspirada num outro filósofo chamado Soren Kierkegaard né grande existencialista é essa ideia de que não tem escolha você não tem como escapar do medo e da angústia o medo e a angústia é ancestral não é uma invenção da sociedade de consumo a culpa não é do capitalista você pode ter até raiva dele se você tiver raiva mas a culpa não é dele a culpa não é do governo apesar de que o governo tem uma série de culpas não é do governo né a culpa não é do seu pai você pode até ter razão de vez em quando pra ficar bravo com seu pai mas a culpa não é dele ele tá no mesmo barco que você e o barco afunda é uma questão de tempo né a culpa não é da sua mãe apesar de que a sua mãe pode ter feito um monte de coisa errada mas a culpa não é da sua a culpa tampouco é da sua filha que atormenta você nem é do seu filho eles podem ter uma série de culpas não fazer nada que você pede e você tem que ficar ouvindo aquilo sabendo onde vai dar mas você tem que fingir que não sabe pro moleque crescer né mas a culpa não é dele ninguém tem culpa ninguém tem culpa ninguém tem culpa algumas pessoas põem a culpa em Deus olha aí né você quer chegar lá na frente de Deus botar o dedo na cara dele e dizer por que que você me fez assim você não podia ter me feito de um jeito que eu parasse lá pelos 23 só que com a cabeça super cabeça né mas é claro se você parasse no 23 com a cabeça de 50 ia dar um problema você ia ter problema mas isso é a imagem ideal de qualquer jeito o que o Kierkegaard fala pra nós é que essa experiência de angústia ela o medo ele também fala de medo de angústia de desespero ela é sabe tem uma imagem que é de um escritor francês chamado Jorge Bernanoso que é muito boa que é o seguinte o medo a angústia é como se fosse uma espécie de pó muito fino que você não vê ele mas ele ele vai caindo sobre você cai ele vai entrando nos seus olhos entrando na sua boca pelo seu ouvido você vai sentindo o atrito mas você não enxerga direito você começa a se mexer porque você sente que tem alguma coisa caindo sobre você e você acha que tem que se mexer muito pra afastar aquilo e você se mexe de um lado pro outro mas me parece que a verdadeira relação com esse medo o medo não é uma coisa que acontece com você não é alguma coisa que entra por uma brecha da sua alma ele sempre esteve ali ele na realidade é parte da sua alma porque a alma tem medo porque ela sabe mais o que deve mas ela nunca vai conseguir saber tudo o que precisa obrigado vamos às perguntas e a gente conversa mais acho que sim você pode fazer tem um microfone tem um microfone aí se você concorda com isso não é esse horror só mas tem esse horror também de se aproximar da realização de um desejo então a a primeira ideia que me vem pra responder você não é com Freud mas sim com Schopenhauer que era um cara que poderia ter influenciado muito Freud se ele tivesse lido ou sei lá se ele lê o escondido tem um povo que diz que ele lê o escondido Freud Nietzsche que lia o Nietzsche e Schopenhauer escondido nas famosas reuniões depois das reuniões de quarta-feira mas tudo bem eu lembrei do Schopenhauer pelo seguinte porque ele diz mais ou menos o seguinte a vontade ele fala de vontade a gente pode sem entrar numa discussão técnica filosófica sobre vontade e desejo a vontade e o desejo tem duas formas de humilhar você a primeira é nunca deixando você chegar naquilo que você quer a segunda é deixando você chegar naquilo que você quer né então assim então não há dúvida que o desejo nesse sentido eu concordo com o que você fala não há dúvida que o desejo é um problema é interessante porque talvez a nossa cultura contemporânea seja a primeira experiência avassaladora onde a gente confia no desejo se você rastrear a filosofia ou rastrear os grandes sistemas religiosos mais ou menos assim um assado sempre houve dúvidas com relação ao desejo sempre houve dúvidas né porque o desejo é uma espécie de cavalo selvagem que você nunca consegue controlar então assim então a segunda parte da pergunta eu diria o seguinte eu não acho que o que cria o medo seja o desejo eu acho que assim o medo ele faz parte de uma estrutura muito essencial do animal humano que é a própria construção da consciência humana à medida que você vai percebendo onde você está você vai tendo medo então o medo é praticamente fisiológico a besta em nós tem medo a alma em nós quando transcende a matéria da besta tem mais medo ainda então assim o desejo nisso daí eu acho que pode ser um instrumento se sem dúvida onde vai produzir uma série de experiências de fracasso que pode fazer com que a gente fique com muito medo e por outro lado e aí eu acho que é uma questão bem comum da nossa discussão contemporânea é que nós fomos educados para ter medo do desejo né eu penso o seguinte faz muito mal ter medo do desejo mas o desejo é alguma coisa para você ter medo basta lembrar da madame Bovary né como figura mítica né então assim então é por isso que e aí eu acho que essa discussão era meio sutil porque e o que está na base de uma reflexão sobre medo ancestral que é o que abre o módulo é tomar consciência o medo o medo não é uma invenção moderna a gente não tem medo porque hoje em dia é perigoso andar na rua é claro que é perigoso andar na rua mas a gente tem medo porque simplesmente a gente é inteligente então a gente tem medo só que ao mesmo tempo por alguma razão a gente sonha com não ter medo e a gente admira que não tem medo mas não é fácil não ter medo inevitavelmente se você fala de desejo eu lembro do Nelson Rodrigues né sobre desejo olha só conto resumindo bem você tem uma uma história que é a seguinte uma mulher viúva que tem um filho de 12 anos que é amante de um cara casado certo e aí ela é muito apaixonada por esse cara casado e ela morre de medo que o filho saiba que ela é viúva e é amante de um cara casado então ela esconde do filho das vizinhas de todo mundo que você tem que esconder né e aí o que acontece ela é ela a maior culpa que ela sente é porque ela sabe no fundo do coração dela que ela ama muito mais esse cara do que ela jamais amou o pai do filho e ela tem vergonha do filho também por causa disso e aí um dia ela está muito ansiosa isso chega a um ponto tal de desespero que ela começa a falar Romualdo se não me engano o Nelson Rodrigues tem esses nomes Romualdo ele inventa os nomes não ele pega nomes assim que são bem típicos né produz os nomes assim que é na obra do Nelson Rodrigues a gente percebe que ele quer às vezes eu acho que é mal compreendido o Nelson Rodrigues ele não está brincando com a transgressão ele pega nomes que são muito comuns muito brasileiros assim Romualdo Zezé sabe essa Dada Dedé uns nomes assim que são muito banais conhecidos Zé da Silva quase então assim porque ele quer pegar o concreto e mostrar como o ser humano funciona no coração dele então o Romualdo começa a achar que ela está querendo que ele separe da mulher dele e ele já disse para ela várias vezes eu não largo a minha mulher e aí quando ela começa a chorar no quarto do hotel ele entra em pânico e diz não quero mais ver você e vai embora e aí ela entra em pânico desespera chora justamente nesse dia ela volta para casa e o filho dela cortou o dedo jogando bola e a vizinha teve que levar no pronto-socorro não foi nada mas ela desabe em choro chora 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 bom eu estou pulando uma série de coisas de repente mudando a ordem mas é basicamente isso aí o que acontece ela não vê mas o cara não quer mais saber dela ela chega a ligar para ele ele não quer saber dela porque na cabeça dele ela quer que ele largue a mulher dele e aí ela começa a deprimir não consegue trabalhar o filho que sabia da história e ela não sabia que ele sabia começa a ficar preocupado com a mãe e aí um dia ele pergunta para a mãe e diz assim mamãe o que a gente faz com o desejo de alguém que está prestes a morrer aí a mãe responde a gente realiza o desejo de um morto tem que ser realizado aí ele vai segue o ex-amante da mãe encontra ele num ponto de ônibus chega para ele e diz assim o que a gente faz com o desejo com o desejo de uma pessoa que está prestes a morrer e ele diz realiza ele vira para o Romualdo e diz eu quero que você volte para a minha mãe e se joga embaixo do ônibus Nelson Rodrigues e aí o Nelson Rodrigues diz que eles voltam a viver juntos quer dizer a ser amantes mesmo depois que a paixão acabou que um não suporta mais o outro que ele quer ficar só com a mulher dele e ela quer ficar sozinha os dois nunca conseguem se separar porque precisavam respeitar o desejo de um morto então assim eu acho que a obra do Nelson Rodrigues eu lembrei dele porque você falou do desejo eu acho que é uma das melhores obras que existe para a gente navegar nessa relação entre medo e desejo e eu estou procurando você ah, tá para mim ficou subentendido perder físico perder vitalidade perder vida sim mas aí a experiência ela não não se transforma ela não não é uma dualidade com isso e ela nos transforma como um ganho ela não não soma como um ganho sim acho que sim sem dúvida eu acho que essa sua ideia da experiência que se soma como um ganho ela é da ordem da experiência do amor que fala o Platão ou da ordem da experiência da ordem dessa ideia de buscar a virtude sabe 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 a ideia de que sabe quando alguém morre de modo corajoso e virtuoso essa pessoa apesar de que morreu ela parece que fica pairando sobre as pessoas não é à toa que existem heróis né então eu acho que soma sim é claro que sim o que eu tentava dizer é o seguinte que para a gente discutir o medo de forma bruta e ao mesmo tempo sofisticada filosoficamente mas olhar o medo no olho a experiência de vida ela vai tornando de alguma forma esse modo de se perder fisicamente sutil sofisticado às vezes sublime mas é muito difícil eu acho que numa sociedade como a que a gente vive em que você ou é jovem ou você não é a ideia de experiência ela acaba se perdendo na ideia de experiência o quão mais eu consigo experimentar o jovem em mim a todo custo e o que eu queria dizer é o seguinte é claro que a experiência às vezes a experiência faz a diferença toda entre uma coisa e outra e a gente sabe do nosso cotidiano quando a gente está diante de uma pessoa que procura sobreviver com um mínimo de dignidade ou alguém que já desistiu de sobreviver com dignidade e isso é uma coisa que está no corredor do seu prédio dentro de casa na escola no trabalho às vezes a capacidade de perceber essas coisas pode salvar vidas se enxergar esse tipo de coisa se cruzar com uma pessoa que tem uma virtude como essa então eu acho que conta muito mas o que eu estava você entendeu certo o que eu estava querendo dizer é que a experiência de perder-se fisicamente ela é muito avassaladora e de certa forma esse modo de envelhecer sábio um pouco como você descrevia esse modo de envelhecer sábio é um modo que ele se bate justamente com essa experiência esmagadora do envelhecimento quanto mais você consegue resistir a ela e não estou falando fisicamente só quanto mais você consegue resistir essa experiência não sendo muito afetivamente infantil não sendo muito estúpido achando que você vai ganhar a batalha porque tem um romance me tem a memória agora um romance de um escritor em inglês chamado Joseph Conrad sabe que escreveu No coração das trevas que virou Apocalipse Now naquele filme com o Marlon Brando tem um momento que ele está descrevendo uma situação de morte que quase ele passou ele diz assim não se enganem a morte se dá num ambiente cinzento não é preto nem branco não tem nada em cima nem embaixo nem de um lado nem do outro não existe nenhuma glória ela não tem pressa de vencer você porque ela sabe que o tempo está do lado dela então assim é essa experiência que eu me refiro como experiência ancestral de medo e a capacidade de você construir uma experiência que você faz referência ela se dá exatamente aí é aí que nasce a cruz de ferro nesse tipo de experiência o lado direito manipulou as perguntas é isso? vocês estão em silêncio aqui? ou é que eu não me virei para cá e não estou vendo ninguém? diga oi eu lembro que em uma das duas palestras aqui você estava falando um pouco sobre religiões e tal e você falou que hoje em dia é meio chique por exemplo ser budista então vou lembrar acho que um conceito que é do budismo que diz que o medo advém da ignorância ao mesmo tempo a gente até aqui mesmo em vários módulos a gente tem visto que quanto mais a gente vai tendo conhecimento de determinados assuntos por exemplo o módulo que teve aqui sobre aquecimento global mais a gente fica com medo das consequências que as coisas podem ter no mundo e que muitas vezes as pessoas que ignoram isso não tem medo disso porque simplesmente elas ignoram queria que você falasse um pouco sobre essa questão quer dizer que tipo de ignorância é essa que te traz o medo é o medo do desconhecido mas até que ponto também quanto mais você conhece as coisas mais você percebe como elas podem ser perigosas como elas podem ser complexas e como elas acabam te trazendo mais medo também essa pergunta vai exatamente ao encontro do que eu estava desenvolvendo com relação ao Becker é assim é quando eu falava que o budismo é uma religião chique eu lembro disso eu me referia àquela ideia de que se você é convidado num jantar elegante de gente culta e tal se você falar que é pentecostal de repente vão olhar para você como assim pentecostal se você falar que é católico todo mundo vai silenciar vou dizer ele não passou ainda pelo processo natural de descobrir que a igreja católica é uma das grandes más da história essa ideia e budismo não budismo é uma coisa que você pode dizer eu sou budista e todo mundo continua teu amigo mas é claro que isso não tem nada a ver com budismo é uma super tradição religiosa é um comentário só engraçado mas que tem a ver um pouco com essa sociologia do banal mas assim o budismo nesse sentido ele vai ao encontro da posição do Sócrates também essa ideia de que a gente só faz o mal a gente só tem medo quando a gente é ignorante então a ideia de que na realidade o conhecimento produz em você uma espécie de tranquilidade essa ideia eu não entendo de religião budista a fundo então assim não posso dissertar sobre ela mas assim com certeza essas tradições religiosas profundas isso é uma das coisas que eu acho que é uma grande pena da educação dos últimos bom seguramente de Rousseau para cá começou a acontecer isso é essa ideia que a gente tem de que as tradições religiosas não merecem atenção se você é religioso ou gosta de tradição religiosa você é medroso você é um crianção você é alienado crianção segundo Freud é uma leitura freudista você é um alienado segundo o marxismo e covarde segundo Nietzsche não as grandes tradições religiosas tem muita sabedoria muita sabedoria de fato inclusive sabedoria antropológica para falar o seguinte também na filosofia se você pega os estoicos na tradição grega a ideia de que a sabedoria leva você a um estado uma espécie de apatéia que é um pouco parecida com a coisa zen não no sentido da meditação mas no sentido de que você sabe consegue manter um distanciamento porque no fundo você sabe que a existência está submetida a um logos e esse logos consome você não adianta não querer ser consumido e a experiência válida da vida é exatamente você ter consciência em quanto vai sendo consumido e não fugir dessa dessa experiência de ser consumido então é nesse sentido me parece que a relação entre ignorância e medo seria uma relação significativa também é claro se você partir para uma dimensão unicamente metafísica religiosa e chegar à conclusão que tem medo aquelas pessoas que não conhecem o nada transcendental o Deus que te ama Jesus seja lá o que for quando você conhece isso tudo você sabe que no final tem alguém de braços abertos ou um nada legal te esperando então não precisa ter medo no final vai dar certo do ponto de vista que eu estou falando o problema é o final do filme o problema é se cada pessoa for um filme cujo final é infeliz esse é o pânico né então é nesse sentido que quando pulando para a segunda parte da tua pergunta aquecimento global e filosofia e psicanálise deixa a gente com a impressão com aquela impressão sabe de que se eu conseguisse pisar na grama ou na areia esvaziar minha cabeça me relacionar com os animais com as pessoas que eu amo com um coco sabe tudo ia ficar no seu lugar aquela inveja que a gente tem dos bois sabe aquela inveja que a gente tem de um labrador eu tenho um minha filha tem não eu quer dizer então assim essa inveja de você perceber que o cara está bem no mundo e que você nunca está você nunca vai estar não adianta aí que está é claro que aí a gente pode dizer não mas se você for mais ignorante quer dizer lê menos estuda pouco quer dizer não vai no café filosófico você larga isso larga isso de mão né larga isso de mão quer dizer você não procura entender as coisas de repente você pode ter uma relação orgânica com o mundo às vezes essa estrutura também aparece um pouco naquela coisa ah não se você tiver uma relação de empatia com o cosmos ele te abraça né o cosmos a natureza te abraça e te come por dentro é porque a natureza que te come exatamente a morte é natural então essa história de não a natureza só pode ser metafísica essa natureza porque a natureza real tudo bem a gente tem que cuidar dela não estou fazendo um discurso toque fogo e pavimente tudo né mas assim essa ideia de que a gente tem que cuidar da natureza porque a gente vive nela não porque ela seja uma mãe que te beija o tempo inteiro no final da história ela te trata mal né então assim me parece o seguinte é você que não tome os remédios certos vá no médico faça exame essas coisas então assim é então é difícil voltando ao que eu estava falando do Becker e amarrando a resposta para ti assim é difícil porque essa ignorância necessária para você não ser não ter medo do que acontece é quase como se você tivesse de sedar a consciência e a gente pode lembrar do livro do Aldous Huxley Admirável Mundo Novo então no final das contas é o seguinte é difícil ter consciência é difícil pensar é difícil perceber isso desencaixa você do mundo você olha para os bois e diz eu nunca vou conhecer esse estágio de plenitude jamais eu não consigo eu sou um desgraçado eu olho para um lado eu olho para o outro eu olho para um lado e eu digo e Deus será que ele me ama do outro eu olho vejo pedras e digo afinal de contas em que lugar que eu estou né mas assim ou por vício porque muitas vezes a gente vive pelos vícios mesmo né as vezes a gente perece pelas virtudes também muito comumente assim por vício porque eu acho que de fato é uma experiência que vale a pena é sabe Aristóteles dizia que a vocação do ser humano conhecer se perguntar né conhecer se perguntar então assim querer saber o porquê se voltar para a pergunta sobre da onde a gente veio tal daquela coisa que o Aristóteles fala que a gente tem a vocação de se voltar para o primeiro motor se perguntar de onde a gente veio da onde que veio a ordem que existe né essas coisas então eu penso o seguinte talvez isso não deixe as coisas mais fáceis mas me parece que essa é uma experiência profundamente humana e a gente não tem outra solução a não ser o que a gente é a gente não vai conseguir ser boi do lado de cá de novo 4 a 0 não vai o microfone até lá se a gente faz isso intuitivamente e como que isso reflete nas nossas vidas nos nossos atos no foco da nossa vida ah eu acho que eu acho que escolher escolher os medos é tão luxuoso quanto escolher os países que você viaja é uma questão de luxo de certa forma eu não estou falando só numa questão material eu acho que material também porque por exemplo talvez se você tiver você for uma pessoa que tem poucos recursos talvez você não possa você não tenha a chance de escolher medo nenhum o que vier você tem que enfrentar né de repente você não consegue ir para um hospital bom então você não pode escolher ter medo só da morte você tem que ter medo do hospital também né então aí você não pode não pode escolher só ficar com o medo que todo mundo tem ou quase todo mundo tem né então assim eu acho que de repente é grande parte da nossa capacidade de sobrevivência me parece aliás está em cima da ideia de que a gente pode selecionar alguns tipos de medos né assim que você pode fazer algumas escolhas que evite você encontrar determinadas coisas coisas que você não quer das quais você tem medo então você pode por exemplo não ter medo do colesterol e aí tomar muito remédio e não comer nada para ficar livre do colesterol o problema é que você vai acabar percebendo que na realidade você morre de medo do colesterol por isso que você faz isso tudo né então assim apesar de que me parece que você pode escolher alguns tipos de medo no dia a dia me parece que esses medos ancestrais essa estrutura básica essa daí não me parece que você tem a condição de escolher não se você der sorte na vida apesar de que sorte depende muito do que você faz né mas cada vez me parece que existe um fator irredutível que é sorte e isso é uma questão para mim filosófica inclusive assim eu acho que claro essa coisa calvinista da competência do trabalho acordar todo dia fazer a sua parte sem dúvida nenhuma existe porque é claro que se você não faz nada disso você pode pôr a culpa no azar né então me parece que não mas eu acho que depende muito da sorte então nesse sentido me parece que apesar de que você apesar de que você pode escolher os medos e aí me lembra uma um outro autor muito interessante que eu li algum tempo pouco tempo atrás que é um poeta chamado Yosef Brodsky né ele está falando sobre o mal não sobre o medo mas eu acho que a analogia vale aqui num texto que está publicado num livro chamado Mania de Professor tudo que fala tem que dizer a fonte assim num texto chamado Menos que Um Companhia das Letras esgotado você acha em você acha em Sebo e acha pela Amazon né então assim nesse livro ele faz uma aula um texto chamado aula inaugural que ele está falando para alunos de college nos Estados Unidos moçada né moçadinha e ele diz assim no começo do texto eu vou falar hoje para vocês de uma coisa que vocês vão conhecer muito na vida eu vou falar hoje para vocês sobre o mal aí ele diz o mal não espere que o mal não vai aparecer na sua frente no meio da sala dizendo assim olha eu estou aqui eu sou o mal o mal gosta de copiar ele gosta de muitas ele gosta de grandes quantidades por isso o prósica vai dizer assim o mal é muito inseguro muito inseguro por uma razão muito simples ele não é isso ele está dialogando com a tradição platônica para cá ele não é como ele não é ele é vazio como ele é vazio ele inveja o que é então ele copia o que é só que ele está em grandes quantidades todo mundo vai perder a batalha contra o mal uma hora ou outra você sempre perde não porque ele seja melhor que você mas porque ele está em grandes quantidades então tem uma hora especificamente que ele diz assim o mal adora orçamentos equilibrados ele adora prédios de concreto grandes escadas de granito porque ele gosta de se sentir seguro ele gosta de se sentir que ao redor dele tudo está no seu lugar porque no fundo ele é inseguro eu não conheço nenhuma melhor explicação da condição humana do que essa né você retira o mal e você pensa no medo como a gente está falando a analogia fica próxima é por isso que ele ele diz assim que a única forma de você se relacionar com o mal é você buscando o seu original porque a originalidade enlouquece o mal porque como ele opera na cópia ele fica tentando enquadrar você mas um dia ele vai conseguir ler você e quando ele ler ele vai te copiar ele te mata acaba com a sua originalidade e aí ele diz também né quando ele está falando sobre o mal e é isso na realidade que me fez a ponte direta com o que você perguntou que ele diz assim não adianta estabelecer grandes estratégias para não encontrar o mal quem mais calcula quem mais faz estratégia para não encontrar o mal é aquele que tem o maior impacto quando encontra o mal porque quanto mais cálculo você fizer mais estratégia você montar mais você vai encontrar o mal então é por isso que eu falava do colesterol lá quer dizer não é que eu estou fazendo um discurso para se arrebente na comida ainda que dá vontade mas assim fraqueza pessoal mas assim mas essa ideia de que a gente pode em grande medida evitar esses encontros que é uma estrutura de uma sociedade instrumentalizada muito grande como a nossa é uma ideia que muitas vezes nos leva ao encontro com formas sofisticadíssimas de medo e de mal mas isso não quer dizer claro que você deve largar seu carro e andar a pé na Marginal Tietê às duas da manhã já que eu vou sempre encontrar o mal eu vou andar a pé na Marginal Tietê não é isso ela veio pela web aqui essa pergunta ela veio pela web da Silvia Gonçalves de Ilha Solteira por que o ser humano sendo um ser pensante tem medo do sobrenatural ou seja do ser que transcende o corpo então isso é um dos medos mais ancestrais que a gente tem se a gente for responder um pouco via uma coisa mais histórica por exemplo historiadores da religião falam que a crença no sobrenatural e a crença e medo do sobrenatural que provavelmente anda junto isso numa análise meramente histórica meramente fenomênica sem nenhuma crença envolvida isso pode estar associado ao fato de que as pessoas desde sempre a gente deve ter sonhado com quem morria você tinha xamãs que falavam olha se você não fizer isso vai acontecer isso com você e como sempre acontecia alguma coisa errada no final afinal de contas como não achar que o cara acertou então assim então do ponto de vista meramente histórico é bem razoável imaginar que voltos imagina o mundo era muito escuro muito escuro imagina quanto tempo você passava no escuro imagina você no norte da Europa há 60 mil anos atrás como não era escuro grande parte do tempo né então eu acho que tem esse fator agora de uma outra forma tem um campo da literatura chamada literatura gótica né que está muito associado aos avanços da ciência que tem muita coisa de fantasma no meio eu acho que a gente tem medo sobrenatural eu acho que tem um medo sofisticado do sobrenatural que é um pouco um medo de que afinal de contas se a gente for eterno talvez seja uma batata quente danada pensou se você for eterno se não dorme nunca porque morrer é ruim vai mas pelo menos um dia acaba tudo bem eu não estou afim disso mas estou falando um dia acaba agora imagina se você acaba a corda acaba a corda acaba a corda acaba a corda e fica pra sempre acordado de repente imagina que experiência avassaladora de consciência que não é você de repente vira pra Deus e diz assim pra mim basta eu sei que eu sou um espírito imortal mas eu quero que eu seja mortal então eu acho que talvez eu acho que talvez não um monte de gente já falou isso não é invenção minha não foi o que criei é assim eu acho que é possível que parte do medo sobrenatural esteja associado ao fato de que sabe e isso é uma coisa que o gótico trouxe muito a literatura gótica lá do século 19 20 primeiro metade do 20 essa ideia de que talvez você continue vivo e talvez você continue tendo problemas muito sérios né mas imagine imagine tudo bem você tem problemas sei lá com imposto problema com os filhos dívida problema no trabalho sei lá tem uma série de problemas mas você tem você não gosta mas você sabe que um dia vai acabar agora imagina se você arrasta pra eternidade uma questão mal resolvida aqui nesse planeta para a eternidade imagina se você morre e quando você estava vivo você foi trocado por uma pessoa você foi largado porque o teu parceiro ou tua parceira largou você por uma pessoa agora imagina que você se mata e você acorda do outro lado morrendo de ciúme do mesmo jeito com um problema agora você veio mais do que queria ver então talvez a eternidade sobrenatural não seja a solução de tudo talvez seja a abertura de uma enorme chave de problemas eu lembro do Nelson Rodrigues de novo estou com ele na cabeça ando lendo muito ele tem um conto que diz o seguinte o cara casou com uma mulher que era perfeita todo mundo achava a mulher dele uma maravilha linda maravilhosa a casa era um brinco trabalhadora virtuosa perfeita ele começa a se encher o saco dela justamente porque ela é perfeita ele chega em casa está tudo no lugar nunca tem problema quando ele pensa em alguma coisa que ele vai pedir ela já fez ele começa a entrar em depressão ele vai falar com a mãe a sogra dela e a mãe dele diz mas a sua mulher é perfeita imagina a mãe dele está a favor dela ele se sente perdido é a última esperança aí o que acontece o que acontece ele fala com o pai com os amigos com todo mundo ninguém você é louco a sua mulher é maravilhosa todo mundo quer ter uma mulher dessa ele é do S o cara entra em depressão profunda descobre que está com câncer e aí quando ele descobre que está com câncer ele relaxa porque ele diz pão, agora acabou eu vou morrer agora eu vou ficar livre dela aí na hora que ele está morrendo tipo o último suspiro ela sentada do lado dele puxa um vidrinho assim e diz assim meu amor eu amo tanto você que assim que você morrer eu vou tomar isso aqui e eu vou junto com você então assim a eternidade talvez seja alguma coisa que a gente tenha que ter medo mesmo agora é claro é claro que existe o medo sobrenatural também associado àquela coisa de que a gente não tem controle na realidade é isso que está embaixo da questão sobrenatural se a gente for rastrear esse conceito na filosofia é muito longo a história mas o fato que o sobrenatural ele pressupõe exatamente algo que está para além da nossa capacidade de perceber a relação de causa e efeito entendeu natural é o que você percebe relação de causa e efeito sobrenatural é o que está além da sua capacidade de perceber causa e efeito então inclusive isso é uma das características da religião espírita que é a última organização da crença nos espíritos que a crença nos espíritos é muito mais velha do que o kardecismo do que a codificação do Allan Kardec mas assim ou decodificação do Allan Kardec mas assim uma característica da religião do Kardec é que como ela nasce no período positivista ela pressupõe identificar todas as relações de causa e efeito olha o princípio tudo que tem um efeito pressupõe uma causa certo então assim essa ideia de que você vai colonizar o sobrenatural com a racionalidade urbana então quando você pega uma alma penada que não responde a nada que você não consegue lidar com ela com uma estrutura racional é para ter medo mesmo porque afinal de contas tem aquele famoso dito popular então assim os seres humanos sempre suspeitaram que existe vida depois da morte que de vez em quando aparecem uns vultos quem já não viu vulto passando em casa? talvez esteja viajando mas vai que existe então assim talvez exista nenhum cético pode dizer que não existe ele pode criticar um monte de pessoas que contam eventos que você vai mostrando que elas podem ter formas antropomórficas e tem um problema com os espíritos olhando do ponto de vista filosófico é que eles normalmente só sabem o que a gente sabe eles estão inseridos num processo cultural na idade média isso é fato na idade média na idade média os relatos de visão de espírito sobrenatural na Europa está sempre associado a igrejas abandonadas mosteiros abandonados missa onde o padre era um espírito e tem espíritos assistindo a missa é interessante que a partir do século XIX os espíritos vão adquirindo uma personalidade que antes não tinha você pode conversar com o espírito que ele sofre por causa da mãe dele entendeu você transporta para o mundo espiritual uma característica da subjetividade que foi se constituindo que o kardecismo trouxe essa identidade forte do espírito então assim eu acho que o medo que a gente tem de sobrenatural é por todas essas razões é claro que muitas pessoas que trabalham com religiões que lidam com sobrenatural entendido como espíritos e pessoas desencarnadas muitas delas elas vão perdendo o medo é uma característica de muitas delas mas isso é de novo uma característica bem humana você vai tendo contato você vai se acostumando e tem um filme que fala muito bem disso que é o Sexto Sentido aquele filme com o Bruce Willis quer dizer o menino ele na realidade continuou vendo fantasmas ele só mudou de posição como diria uma psicóloga ressignificou a relação dele com os fantasmas ele percebeu que não ia parar de ver fantasmas e percebeu que eles iam procurar a ajuda dele ele ajudava os fantasmas e ficava tudo bem e ele continuava vendo fantasma então ele não escapou dessa situação então eu acho que algumas pessoas não tem medo do sobrenatural não acho que é todo mundo mas a maioria que tem me parece que é porque afinal de contas olha se morrer e não acabar olha eu não sei o que me espera pela frente não tenho a mínima ideia imagine se existir alguma forma de instância que de fato diga pra você você fez coisa errada imagine sabe alguns de vocês devem conhecer a famosa aposta do Pascal Blaise Pascal filósofo do século XVII francês ele diz se você investe na ideia que Deus existe e você vive de acordo com a vontade dele e ele não existe você investiu seus 80 aninhos mais ou menos e acabou perdeu tudo mas você não estava lá pra ver que perdeu o investimento que se acabou se você investiu na ideia de que Deus não existe e você gastou seus 80 anos e grande parte dele pisando na jaca fazendo tudo que vinha na sua cabeça você acorda lá e Deus existe você investiu você achou que ia se dar bem só que você vai encarar agora não é um final de semana longo ruim você vai encarar muitos anos de problema entendeu vai ser uma eternidade de danos então é um problemão então assim é por isso que o Pascal ele é matemático engenheiros matemáticos conhece ele filósofos e teólogos quer dizer é por isso que o Pascal diz olha matematicamente essa questão apesar de que a questão dele na realidade é dizer que não adianta matemática e razão você só acredita em Deus se Deus te der a fé ponto essa é a questão do Pascal mas assim ele vai dizer assim olha matematicamente não acreditar em Deus é um absurdo porque você não aposta contra o infinito matematicamente isso que ele está dizendo toda vez que você aposta contra o infinito você perde não tem saída você sempre perde então se o infinito existir né e você qualquer soma ou seja a quantidade de vida que você tiver que você apostar contra o infinito você vai sempre sair perdendo então o melhor é você investir sua vida de forma meio equilibradinha chegar lá e morar no hotel cinco estrelas de repente pra sempre mas é o sobrenatural eu acho que é alguma coisa que a gente deve ter um certo medo sim deve ter um certo medo apesar de que o ceticismo e a posição moderna nos educa pra você perceber que às vezes nem tudo que é sobrenatural é sobrenatural mas eu acho que isso é muito importante na lida com o sobrenatural é muito importante porque quanto mais você é de algum modo exigente mais você consegue talvez perceber quando é sobrenatural e quando não é na realidade a ideia toda é essa tá aquela relação do ser humano melhor versus essa relação com o medo essa construção sabe de um ser humano melhor com essa consciência essa relação com esse medo fundamental ah sim ser humano melhor no sentido de como conviver com isso e você fala melhor no sentido de virtude sim então eu acho que essa ideia me parece que ela ela vai ser desenvolvida num certo viés pelo Jacóia na conversa com o Nietzsche e num certo viés pelo Loparique na conversa com o Inicott ou com o Heidegger né mas assim dentro do que eu falei aqui a ideia é a seguinte é de que a tentativa de estrangular a experiência de medo a tentativa de construir um mundo completamente higiênico onde tudo funcione é uma experiência na realidade a experiência humana não é essa isso que eu tentava dizer a experiência humana é uma experiência de consciência do medo o medo é uma forma de apreensão da realidade não é só um objeto então o que eu tentava dizer é o seguinte isso abre para duas dois caminhos um caminho é toda a discussão da virtude e me parece cada vez mais que eu tenho lido umas figuras principalmente uma historiadora americana chamada Himmelfarb uma historiadora viva americana cada vez me parece e eu vou cada vez mais preferindo falar de virtude e não de valor e sim de virtude no seguinte sentido virtudes assim como foram pensadas em várias tradições religiosas e várias escolas filosóficas virtude é um conceito por exemplo como eu dizia a ideia de coragem é uma ideia me parece difícil relativizar a coragem como virtude por exemplo a ideia de prudência pouco importa o universo que você está a ideia de que prudência tempera a coragem como diz o Aristóteles tempera né torna a coragem inteligente e a coragem torna a prudência não covarde e aí você tem uma química entre uma coisa Aristóteles de forma resumida quer dizer essa ideia de que tem uma relação aí de organização me parece cada vez mais que a reflexão sobre virtude é melhor do que a reflexão sobre valor porque a reflexão sobre valor dá naquela história ah existe uma população no centro não sei de onde que come o pai quando morre no jantar logo você não pode dizer que universalmente o canibalismo está errado tem duas pessoas no mundo que não faz isso logo não é universal certo então eu acho que essa coisa de valor às vezes a gente entrou numa espécie de exaustão nessa discussão então nesse sentido me parece que esse viés do medo da consciência do medo de uma reflexão sobre o medo necessariamente deságua no encontro com o tema da virtude e da coragem e me parece que essa é uma questão interessante de se falar com as crianças sobre coragem sobre virtude estou falando em escola mesmo né é uma questão interessante de se falar com as crianças porque todo mundo que não mente sabe que precisa de coragem para viver é básico né assim de novo não estou falando de grandes coragens necessariamente e a experiência de viver é uma experiência de que à medida que o tempo passa você precisa de muita coragem e aí a outra abertura que me parece é essa essa abertura para perceber que a gente vive numa experiência cultural que é muito uma experiência de covardia muita covardia né um culto da covardia escondido que é muito grande e o que eu tentava dizer é que isso está inscrito na nossa estrutura humana é racional ser covarde às vezes isso que eu estava tentando dizer então portanto às vezes a questão não está na racionalidade né não está na definição de alguma coisa então essa quando eu penso por exemplo naqueles pais lá que não são hipotéticos se escondiam os judeus os ciganos homossexuais em casa primordialmente são casos relacionados a judeus quer dizer essa ou qualquer perseguido nazismo essa ideia me parece que quando você tem contato com pessoas falando de virtude né em relação ao medo pessoas corajosas humaniza no bom sentido produz esperança né produz a sensação de que você só não é o tubo digestivo né produz a sensação de que existe algo para além do tubo digestivo só que o ser humano é exatamente essa síntese o que Kierkegaard dizia do finito e do infinito né o Becker que vem da antropologia e da antropologia médica que ele estudava é uma síntese entre um animal e um espírito essa briga entre o corpo que ele puxa e o espírito que quer decolar me fez lembrar do Platão no banquete então me parece que esse homem melhor como você falava esse ser humano melhor essa mulher melhor essa pessoa que tenta lidar com o medo essencial é é aquele tipo de pessoa ou aquele tipo de momento de determinadas pessoas que quando você topa se você não tiver muito defendido de repente aquilo salva seu dia entendeu então não estou pensando em nada assim de é claro que existem os grandes heróis a gente cultua grandes heróis é natural que a gente cultue heróis porque os heróis dizem pra nós que nós podemos ser melhor do que nós somos então é natural que a gente tenha heróis essa ideia de achar que tem que acabar com todo herói me parece que isso é uma filosofia meio adolescente tem que acabar destruir todo herói e quando eu falo todo herói eu quero dizer o seguinte tudo bem a história fabricou um monte de heróis mentirosos isso é óbvio mas e aí eu lembro um pouco uma pergunta que ele fez aqui e aí me parece que o Aristóteles falava que existem virtudes práticas existem virtudes noéticas do intelecto e uma das virtudes necessárias para o intelecto além da disciplina é também a coragem e isso é uma das coisas que eu acho importante em alguns dos autores que eu citava aqui é que a covardia também pode assolar o intelecto e quando a covardia assola o intelecto o intelecto começa a produzir autoajuda o tempo todo só autoajuda o tempo todo autoajuda é um intelecto covarde então esse melhor ao qual você se refere o que eu pensava é na realidade são pessoas que sabem que elas se movem movimentam muito ao longo da vida entre impulsos e culpa sabe que elas se movimentam num embate com desejo contínuo que elas se movimentam o tempo inteiro com perguntas que elas não conseguem responder que no meio disso tudo ela começa a adoecer né e que tem pessoas que dependem dela que ela não sabe direito o que ela vai fazer mas que ela continua vivendo um dia após o outro e tentando resolver as coisas e então é o melhor que eu quero dizer é você os estoicos dizia né de certa forma a virtude está em você ser consumido pelo fogo do logos e continuar vivendo nesse processo então o discurso contrário que eu estava fazendo é a ideia que me parece que inclusive essa foi a intuição central desse módulo agenda para o medo é conversar um pouco contra o discurso de que a melhor solução é ter medo de que a melhor solução é produzir tecnologias do medo porque se a gente fosse medroso o tempo todo a gente não tinha saído da savana africana provavelmente a gente descende de bichos né de mulheres fêmeas e machos que apesar de morrerem de medo saíram da caverna se não a gente não estava aqui a gente descende seguramente de machos e fêmeas que tiveram a capacidade de ainda que parecia que o meu ambiente era hostil eles conseguiam sair da caverna e fazer o que tinham que fazer todo dia tudo bem? Obrigado Obrigado Até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado